Muito bom dia pra você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga. E toda semana trago aqui na TV Estadão um assunto envolvendo comportamento e saúde mental. Bom, você já deve ter ouvido falar pra você que não conhece o processo terapêutico e psicologia. É importante não só pro conhecimento do próprio indivíduo, mas muitas vezes pra vencer um trauma, alguma questão de saúde mental. Você já ouviu falar em psicodrama? Será que essa técnica pode ajudar os pacientes na psicoterapia? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas com Camila Tulinski. Para falar sobre esse assunto eu convidei aqui no estúdio da TV Estadão a atriz e também psicóloga Flávia Garrafa. Tudo bem Flávia? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E do outro lado aqui, na bancada no estúdio da TV Estadão, mais um convidado que sempre participa, contribui aqui no Mentalistas, que é o psiquiatra Dr. Rodrigo de Almeida Ramos. Ele é especialista em psicodrama. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Camila. Olá Flávia. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou justificar, mas vou começar com o Dr. Rodrigo para explicar o que é o psicodrama. Porque por que eu convidei uma atriz, afinal de contas, além de psicóloga, para participar desse programa? Do que se trata o psicodrama? Explica aqui para o nosso espectador do Mentalistas, Dr. Rodrigo. O psicodrama, ele é uma forma de abordagem psicológica que tem como centro a dramatização. Quer dizer, o paciente, ele é convidado para encenar um pouco dos conflitos dele e nessa encenação ele vai poder fazer coisas que ele não pode fazer no cotidiano. Ele pode descarregar raiva, ele pode vivenciar fantasias ou coisas como essa. Agora, o que é muito interessante, até, acho que justifica totalmente porque nós temos uma atriz aqui, é que o psicodrama veio do teatro. Ele surgiu do teatro, né? Ele surgiu de um teatro espontâneo. Quem propôs o psicodrama é um romeno que morava em Viena, chamado Jacob Levi Moreno. E ele tinha uma briga com o Freud. Ele achava que o Freud era muito... Ele ficava no consultório, que ele fazia uma coisa irreal. Põe o paciente deitado no divã, ficava sem contato visual com o paciente. Ele falou, isso é real, nós temos que estar lá no dia a dia, conversar com o paciente. Então ele chamava os pacientes para o palco, né? E aí ele foi criando o teatro espontâneo. Então ele falava, qual que é o seu conflito? Ah, eu tenho... porque minha sogra... não sei... Então vem cá, você... vem cá você que você vai ser a sogra. E fazia as duas interagirem. Isso fazia uma terapia breve, mas que resolvia uma série de conflitos, né? E assim ele foi propondo o psicodrama, que foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, até que nós chegamos aos dias atuais, que ele tem cada vez mais uma estrutura psicopatológica muito sólida de uma terapia processual mesmo. Então ele é muito usado. Eu quero falar mais sobre essa técnica, mas antes que a Flávia Garrafa pudesse contar pra gente aqui, você primeiro se tornou atriz ou primeiro psicóloga? Conta um pouquinho aqui mais. Ah, primeiro eu me tornei atriz, porque eu acho que eu nasci atriz, né? Então quando eu era pequena, eu sempre fiz teatro na escola e fazia balé, mas não era boa no balé, era boa no carão. Mas meu pai me obrigou a fazer a faculdade de psicologia, outra faculdade que não fosse de teatro, por uma questão que ele achava que não ia ter estabilidade financeira, ele achava que... bom, ele achava que ator era tudo vagabundo, porque... Como músico também, né? Ah, você vai fazer música, mas você não quer fazer outra pessoa. Ah, mas você é tão boa aluna, como se não precisasse estudar, né? E aí eu falei, ah, eu... tá bom, então. Falei, não, falei não. Chorei, falei, ah, eu vou. Então tá. Aí eu prestei a psicologia, porque eu achei que era muito próximo, né? Porque o ator, ele reproduz o comportamento humano. E o psicólogo estuda o comportamento humano, né? Então, eu acho que são coisas muito, muito casadas. E aí eu parei um pouco de fazer teatro, porque eu falei, não, na faculdade eu fiz teatro, mas fiz menos. E assim que eu me formei, eu fui estudar em Nova York só teatro, aí levei a bagagem comigo. Mas assim, eu até estou resumindo, porque é uma história comprida, mas assim, é uma... No fundo, no fundo, eu hoje sou uma atriz psicóloga, uma psicóloga atriz, uma professora... Eu faço a minha vida toda integrada com a psicologia. A psicologia foi uma ferramenta que eu usei, que ela me acompanha, está grudada, porque é uma formação, uma boa formação universitária, né? E ela vai formar o seu caralho também, vai formar a sua lente de como você enxerga o mundo, né? Então, acho que é muito... É muito... Eu não sei a gente dizer o que eu sou hoje, né? Até basicamente eu não colocava a psicóloga, porque eu tinha uma coisa... Não, eu sou atriz, só porque eu tenho que ter um diploma, mas hoje em dia eu trabalho tanto com isso, né? Eu tenho uma empresa de professores de teatro, a gente presta serviço nas escolas, eu dou aula para adultos, a gente tem um outro projeto... Quer dizer, são coisas tão linkadas com o teatro que no fim eu acho que faz parte do meu nome, né? Não, e isso que você falou é interessantíssimo, né? Quer dizer, o ator, ele vive de estudar os comportamentos humanos para reproduzi-los em cena, o quanto isso é rico, né? O ator não tem como ele se dividir e falar assim, não, 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 não vou pensar no ser humano, vou pegar aqui esse roteiro que me deram, vou fazer como um robô. Não, ele é um estudioso do comportamento humano, né? É, inclusive o ator, ele precisa de alguma forma acessar os conteúdos internos dele, né? Para trazer isso para o personagem. Isso é uma coisa muito importante. Tem até uma história do próprio Moreno, que ele tinha uma atriz que chamava Bárbara, uma das histórias de como ele começou a ter o insight da eficácia terapêutica do psicodrama. Ela chamava Bárbara, e ela sempre interpretava princesinha, ela era princesinha, bonitinha, e aí ela se casou com um rapaz chamado George. Então, vamos lá, tranquilos, aí um dia o George chamou o Moreno e falou, ela não é nada disso em casa. Em casa ela é terrível, ela é uma pessoa difícil, não dá para lidar com ela. Aí o Moreno falou, eu vou fazer uma experiência, deixa eu fazer um negócio. E no dia seguinte ele falou, Bárbara, você não vai mais interpretar princesinha, você vai interpretar prostituta, amante, começou a dar papéis para elas com níveis maiores de agressividade. Deu algum tempinho, o George voltou e falou, mudou, está outra pessoa. Quer dizer, o Moreno deu para a Bárbara um local que ela pudesse descarregar a agressividade que estava lá dentro. E aí que foi montada todo o psicodrama, entendeu? Esse foi o insight. Porque você tem um espaço onde você pode descarregar ou discutir aspectos do seu mundo interno, aspectos das suas relações e que você não tem espaço em outro lugar. Foi mais ou menos por aí. Isso é a base do teatro. O teatro surgiu na Grécia e uma das maiores funções do teatro grego era a catarse. Era você. Então, para você poder atingir o público, você tem que estar muito próximo do que é a vida real. O que você vai fazer ali representando quer fazer com que a pessoa se emocione, que a pessoa se identifique, que a pessoa até resolva problemas assistindo, de repente, uma sessão de psicodrama do outro ou uma sessão de teatro. Eu falo, nossa, isso que é a grande comunicação do teatro. Então, quando a gente fala assim, mas é forçado. Quando é forçado, a pessoa não está estudando o comportamento humano. Entendeu? Acho que o ator realmente tem que estar muito próximo da essência e estudar, para poder realmente ter uma reverberação de comunicação artística. De falar, novela, filme, tudo que a gente se envolve é sinal de que tem um trabalho da maturgia, de direção, de atuação próximo da vida real. E é problema que quase todo mundo vive. E aí a gente consegue fazer a catarse, que é, desde o teatro grego e até hoje, a gente precisa identificar, chorar, rir. Então, Flávia, o Dr. Rodrigo falou agora há pouco sobre essa questão da gente ter, como o caso principalmente do ator, ter os conteúdos internos que acabam influenciando as suas obras. Aqui no Mentalize eu recebi, logo nos primeiros programas, o Maurício de Souza. E aí a gente falou sobre a influência da personalidade dele nas obras dele, nos quadrinhos e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, que pode ser desafiadora e você vai pensando com calma, você fala, ah, me dá mais um tempo que eu preciso responder, mas assim, qual foi o personagem que você já interpretou, que foi muito difícil para você interpretar, porque ia muito contra o que você acha que você é na essência? Quer dizer, foi um personagem muito diferente daquilo que a Flávia é, que acho que pode ser bem desafiador para o ator viver um personagem do qual ele não compartilha valores, ou muitas vezes tem um certo conflito, não tem? Você já interpretou inúmeros papéis. Você se lembra de algum assim que foi mais difícil? Sim, e a gente costuma dizer que a gente, como ator, como intérprete, a gente tem que defender o personagem. Então, nós vamos criticar o personagem. Eu fiz agora, o ano passado, estreou uma série na Fox, que é com o Diogo Vilela, eu fazia amante do Diogo Vilela, chamava Prato da Casa, até foi indicada um prêmio aí e tal, a série. Uma comédia, só que eu tinha que defender, porque assim, eu fazia Viviane, era uma amante, fiquei loira para isso, uma amante, e eu tenho uma raiva de mulher assim, eu tenho uma raiva de mulher, de, temos todos uma raiva de mulher assim, porque é a mulher que acha que vai conseguir pegar. Tinha tudo isso, eu vou pegar ele dela, eu sou muito melhor na cama, ele vai casar comigo, porque só se ele casar comigo que vai ter aliança. Uns valores que eu falava, gente, no começo eu falava, cara, eu não vou conseguir, eu preciso fazer as pausas com a Viviane, falar, ó, aí o que a gente faz? Se coloca no lugar do outro. É um é um estudo de empatia. Ela tem o porquê, querer, aí você constrói uma história, ela é sofrida, ela é não que nunca teve ninguém, ela viu nele uma possibilidade de um pai que ela não teve, você vai construindo uma coisa para você justificar o seu personagem, tudo bem, não tem justificativo assassino, psicólogo, mas a gente tem o que fazer, né? Só que quando é um assassino, você vai não, mas essa coisa é meio sutil de, e foi muito legal, porque eu tinha que arranjar humor e ao mesmo tempo teve umas cenas que eu até me emocionei como personagem e tal, e eu estava tendo um carinho por ela, né? Quase virei a mãe de 20 anos. Continuo odiando por quem é a mãe de 20 anos, né? Continuo odiando esse valor, mas entendi, né? Porque só que tem um monte, né, gente? E o psicodrama trabalha com empatia pura e simples, né? Total, isso tem até um exercício do psicodrama que chama Inversão de Papéis. Então, por exemplo, você está lá muito brava com o seu marido, a coisa está terrível, e a gente fala, então vem cá, toma o lugar dele, ou toma o lugar do seu chefe, senta no lugar do seu chefe, e eu começo a conversar com a pessoa como se ela fosse o chefe, e aí ela vai sentindo, começa a se deparar com as dificuldades, as limitações que o chefe tem, e isso gera empatia, né? Gera o que o Moreno chamava de tele, o Moreno trouxe um conceito chamado tele, que é o que? É você conseguir enxergar o mundo com os olhos do outro, né? E também respeitar o seu olhar diante do mundo. Então, é o exercício máximo de empatia, né? Você conseguir se colocar plenamente no lugar do outro. E o relacionamento, qualquer que seja ele, humano, quando você consegue se colocar no lugar do outro, você atinge um nível de harmonia que só de um ponto de vista você não vai atingir. Exatamente. Isso é, se o mundo fizesse esse exercício, a gente estaria muito melhor em termos de paz, em termos de governadores dando mais saúde para as pessoas, porque a gente não se coloca no lugar do outro. É muito difícil. E assim, como eu trabalho com educação desde pequenininho, nós professores, a gente como teatro possibilita isso, a gente vive vários papéis. É tão importante, né? Você ter a possibilidade de, de repente, conversar num consultório, você conversar com o seu pai, dizer para eles coisas que você... Eu queria dizer, né? Isso é uma coisa extremamente rica, né? E é uma coisa também, isso que nós estamos conversando da educação, é o resgate da espontaneidade. Como o ser humano, ele foi ficando um pouco espontâneo, né? A gente foi se moldando de acordo com as regras sociais e você foi perdendo espontaneidade. E no teatro, é um palco, no teatro ou na sessão de psicodrama, é um lugar que você pode ser você. Você não vai ser julgado, você não vai ser... As pessoas não vão te ver com outros olhares, nós vamos nos compreender. Quando tem uma neurose ali, um conflito psicológico, nós vamos tentar entender por que aquilo está instalado. Eu tenho uma dúvida. No caso, a Flávia citou a questão do pai, né? Ah, você fala para o seu pai na terapia, no psicodrama, tudo que você não teria coragem às vezes de falar na vida real. Mas isso também, de uma forma, não é você evitar o conflito e não, não, enfim, não encarar a realidade. Como é que você fala? Mas, na verdade, muitas vezes você não consegue ter todo o contato com o seu pai, porque tem coisas que não dá para dizer, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu detesto o meu pai, exemplo, eu detesto que ele morresse. Às vezes não dá para dizer isso para o pai, mas na sessão de psicodrama você consegue. Isso vai trazer um alívio, essa relação vai sendo trabalhada de um jeito que pode melhorar muito. Às vezes o pai está morto, entendeu? Mas você vai conseguir dizer coisas para ele que você não conseguiu dizer em vida, né? Então a gente consegue fazer uma série de descargas. Agora, o que é mais importante de tudo é que conforme o psicodrama foi evoluindo, ele foi adquirido, alguns conceitos foram se misturando um pouco com a psicanálise. Então a gente tem algumas linhas de psicoterapia psicodramática que se misturam um pouco. Por exemplo, eu sigo uma linha chamada análise psicodramática. E aí nós vamos conversar com as figuras internalizadas. Então você conversa com a mãe que está aqui dentro, você conversa com aquele diabinho que fica te cobrando, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você vai bater um papo com ele, entendeu? Então assim, é uma coisa extremamente rica e que te permite justamente isso, resgatar espontaneidade, criatividade, fazer com que você seja quem você é de verdade e não quem querem que você seja. E às vezes pode ser até um treino para a pessoa, né? Ela falou no consultório, ai agora eu sou capaz de falar na vida real. Eu acho que é mais isso, você amolece também, porque também você vai armado de uma coisa que você acha, quando você se exercita de colocar, aí você já chega para a relação pronto, se é possível resgatar. Porque a gente tem também, a gente se relaciona com as pessoas que a gente queria. Sim, sim, com as pessoas que foram internalizadas. Às vezes a pessoa nem é daquele jeito, mas ela foi internalizada. Então assim, a gente vai conversar com aquela figura, né? Isso é uma coisa muito importante, assim. Eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Estadão o doutor Rodrigo de Almeida Ramos, que é psiquiatra e também especialista em psicodrama, e a atriz e psicóloga Flávia Garrafa. Vou lançar um desafio para vocês dois aqui. E claro, você sabe que aqui no meu programa eu só recebo os convidados mais renomados do país e do mundo. Então eu quero que vocês agora, de improviso aqui, façam uma sessão de psicodrama. A gente tem aqui um especialista nessa área e uma atriz que pode interpretar algum papel. Podemos pegar a figura talvez de uma usuária de droga, sei lá, usuária de cocaína, que vai participar de uma sessão de psicodrama dentro da psicoterapia. E eu faço a usuária de cocaína. Vocês topam? Eu coloco aqui uma legenda de que é ficção. Eu trabalho com educação, você topa em conta da droga. Qualquer semelhança é a procedência. Eu sou a pessoa mais contra, mas eu acho que é legal. Então eu tenho que fazer uma dependente química. Faz uma dependente química, vamos ver. Mas eu sou uma dependente química que estou querendo largar. Isso, que vem querendo largar, mas uma história típica, né? Aquela pessoa que começou na adolescência, que foi usando drogas, que se envolveu na criminalidade, que perdeu emprego, perdeu família, não teve contato com o filho. Eu vou perder meu cabelo, para vocês saberem, quando eu estou com o cabelo preso, você é o personagem. É a ficção, põe aqui, tá? Não é dor. Depois posso ser preso, fazer uma bolha assim. Gente, só para esclarecer, isso que eles vão interpretar agora é basicamente o que acontece na sessão de psicoterapia no psicodrama. Então vamos lá, 3, 2, 1, falei. Vamos lá. Eu vim aqui porque eu estou precisando largar uma coisa aí que, na verdade, eu nem acho que me atrapalha tanto. Enfim, falaram que eu tinha que tocar uma terapia e tal, porque eu uso cocaína já faz muito tempo, desde os meus 14 anos. O meu namorado meu que me introduziu e tal, aí comecei a usar e tal, e aí eu nunca parei. Nunca parei, assim. Quando eu era adolescente até cheguei a roubar umas coisas e tal, para poder comprar e tal. E aí, mas cara, tipo, estava tudo bem, assim. Eu tive filho, tipo, casei e tal. É que agora, assim, está numa fase que as pessoas estão meio que me recriminando, assim, porque... Como é que ficou o seu casamento com a cocaína? Não deu certo. Porque, na verdade, assim, ele não entendia, entendeu? Porque, assim, para ele era uma coisa muito grave, entendeu? Não é tão grave, mas assim, ele aprendeu. E aí, ele saiu, tal. As minhas filhas também, tipo, eu não acompanhei muito as minhas filhas, sabe? Sim. Tanto que elas moram com ele. Eu não acompanhei o dia a dia, tal. Porque eu fui vivendo, assim, a minha vida. Porque para mim é importante, entendeu? Assim, é uma coisa que faz parte. As pessoas tomam café, nanana, nanana. Eu... E trabalho, como é que foi? Então, eu... Na verdade, assim, agora eu estou precisando trabalhar. Também é por isso que eu vim aqui. Porque eu estou precisando trabalhar. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem muito assimilar, né? Essas coisas, é... Porque, às vezes, eu faltava. Porque, às vezes, eu ficava... Eu sumia, tal. Porque, quando eu estava numa... Tem umas épocas que eu estava um pouco mais hard, assim. Aí eu ficava em hotel, tal. Aí não aparecia, tal. Aí eu sumia. Aí eu desisti, entendeu? De ficar procurando emprego. Deixar que fazer a Santinha, tal. Não sei o que. E depois ninguém assimilava. Aí eu fui perdendo emprego. Aí, hoje em dia, eu recebo pensão. Mas ele não quer mais me dar pensão. Porque ele estava ali. Então, vamos fazer um exercício. Flávia, aqui é um exercício de psicodrama. Nós vamos fazer de conta que eu sou a Flávia. E eu vou conversar com a cocaína. Tá. Eu quero que você assista de fora. Evita me interromper. Só assiste essa conversa. Eu vou trazer o que você me falou. E vou bater um papo com a cocaína. Ouve um pouquinho. Então, cocaína, né? Você veja que coisa. Estamos aí. Fui no médico agora. Porque estão me enchendo a paciência que eu preciso te largar. Estão me enchendo a paciência que eu preciso arranjar um emprego. Mas, assim, as pessoas não entendem que eu não quero te largar. Eu não vejo por que te largar. Você foi a razão do meu viver. Porque a minha vida, desde os 14 anos, ela é baseada em você. Toda vez que eu tive que escolher entre você e outra coisa, eu escolhi você. Porque eu tenho essa relação linda com você. Você me solta. Você me faz bem. Entendeu? Para ficar com você, eu abandonei emprego. Abandonei minha vida de trabalho. Para ficar com você, eu larguei o meu marido. Quando me falaram, você quer a cocaína ou sua filha? Eu falei, cocaína com certeza. Eu não vou ficar com a minha filha. Eu vou ficar com a cocaína. Então, assim, eu dediquei a minha vida inteira a você. Agora estão querendo, estão me forçando. Como é que eu posso ficar assim? Minha vida se resume a você. Como é que eu posso largar isso? Como é que você ouve? Vai me dizendo o que vai vindo. Então, você vai provocando a angústia do paciente. Cara, é muito puxado, né? Porque é um outro ponto de vista. É um outro ponto de vista. Você vê que na hora, a pessoa... A gente está com a clave, voltou. Mas você vê como mobiliza, né? Na hora, ela estava sem angústia nenhuma. Só que a gente precisa da angústia dela para promover algum grau de mudança. E aí eu provoco a angústia mostrando para ela que ela foi. Uma mãe ruim, que ela não se dedicou nada no trabalho. E sem o dedo na cara. Tipo, você mostrou, olha, você escolheu a cocaína. Olha, você falando com a cocaína. É. É porque o dedo na cara, a sociedade já vai fazer isso. Exato. Não é o papel em terapia. Exato. Não funciona um pouco. Tem outros... Tem um exercício interessante, que é famoso no psicodrama, né? De um rapaz que ele falava do chefe. Toda vez que ele falava do chefe, ele constava a cabeça. Aí ia lá, falava do chefe e constava a cabeça. Aí o terapeuta percebeu isso e falou, deixa eu te pedir uma coisa. Exagere esse movimento. Você está toda vez constando a cabeça e exagera. Aí ele começou a exagerar. Ele falou, exagera mais. Ele veio lá, mais, mais, mais. Começou a dar tapa. Ele falou, dá uma voz para esse tapa. Aí ele falou, nossa, me lembra um tapa que meu pai dava. Do tipo, vai menino, estuda. Entendeu? E aí a gente começou a ver que ele estava relacionando o chefe com a figura paterna. Que era uma figura absolutamente agressiva. E você acha que isso funciona? Quantos anos você já trabalha com o psicodrama em terapia? E quais transformações você já viu de pertinho? Olha, eu já trabalho há 10 anos com psicodrama. Eu sou apaixonado pelo psicodrama. Sou absolutamente suspeito para falar. Quando a gente compara com outras formas de terapia, eu acho ele muito mais rápido. Por exemplo, esse exercício que a gente fez com a cocaína, rapidamente ele já mobiliza. Então, assim, o grau de resposta que você tem é muito alto. Entendeu? Você consegue grandes transformações. Então, você consegue casamentos que estavam terminados. Você consegue reestruturar. Você consegue fazer com que a pessoa retome a linha de, de repente, trabalhar feliz. Muito mais espontânea. Entendeu? Então, realmente, você consegue fazer a pessoa mudar de uma forma que favorece muito ela. Eu posso dizer com segurança que é uma técnica brilhante. Eu acho maravilhoso. Ô, Flávia, você vê a reação do público quando você está com uma peça de teatro, por exemplo, do público muitas vezes se identificando com os personagens? Sim, eu acho que tem um poder curador do teatro. Eu vejo com os alunos. Agora que a gente dá aula para adulto também, eu vejo com os alunos adolescentes, com as crianças, e com os adultos agora. O quanto colocar no corpo, o quanto dramatizar, liberta você de amarras que, na verdade, está muito desprendendo no mental. Porque o mundo mental, ele pode tudo. Na cabeça, na imaginação, pode tudo. O corpo te dá a dimensão do que é a realidade. É mais fácil você... e é muito mais divertido lidar com a realidade. Então, assim, eu vejo pessoas sendo transformadas com o teatro, desde que eu fui transformada pelo teatro, salva pelo teatro escola, por autoestima. Acredito realmente nisso, assim, em base no meu trabalho como educadora, no bem-estar. E hoje em dia, vendo os adultos se divertirem, tirarem um tempo para divertir, para concretizar, eu acho super legal. Eu também já fiz psicodrama como paciente e acho uma terapia, assim, muito legal. Mas como tudo na vida, eu não acho que é para todos. Eu acho que, assim, tem pessoas que vão se identificar mais com o psicodrama. Pessoas que vão... por exemplo, as crianças. Ah, todas têm que fazer teatro? Não. Adulto? Não. Tem aí. Um esporte vai ser... Mas a gente precisa ampliar as ferramentas das pessoas, né? E também a coisa da análise do Freud é legal, tal, mas, assim, às vezes tem pessoas que você não acessa pelo divã. Ô, Flávia, você mencionou essa história do curso. Quem está assistindo aqui o Mentalistas, que quiser fazer, pode fazer? Pode. A gente trabalha em escolas, na verdade, né? E em escola não pode fazer, porque a gente entra dentro da escola. Mas a gente tem agora os cursos livres para jovens e para adultos. A gente vai começar agora, segunda-feira, dia 5. Eu não sei se a gente não pode falar essa data, mas, enfim. E a gente vai até chamar o doutor para fazer uma aula. Eu já estou empolgada aqui. É um curso super legal. É só acessar o site da equipe. É www.equipe.lavagarrafa.com.br E também tem um trabalho que é com a psicologia, que é um trabalho de coaching, que se chama Drama Coaching Lab, que é um trabalho de uma empresa, Sante, que criou um método exclusivo de coaching, que a gente se juntou e criou uma coisa vivencial, laboratorial. Põe no corpo, põe na ação. Todos os conceitos de autoestima, de descoberta dos seus objetivos. Bem prático. Você coloca, são 10 encontros e está um sucesso. Então... A gente está na reta final, mas, doutor Rodrigo, eu vi o trabalho do doutor Rodrigo lá na Santa Casa, né? Com pacientes psiquiátricos, juntando o psicodrama, e eu confesso que fiquei de queixo caído, porque como psicóloga e também comunicadora jornalista, eu achei um método incrível, pude ver com o paciente. Obrigada, aliás, doutor Rodrigo. Foi o máximo, mas... Então, o psicodrama, ele vem como um alinhado, né? Exatamente. E, normalmente, a pessoa pode até usar medicamento, mas fazer uso do psicodrama, né? O psicodrama, ele vai ajudar a gente a achar o conflito. Onde está o conflito que originou um quadro depressivo? Ou, por que aquela pessoa é ansiosa? Agora, por exemplo, o quadro depressivo e a ansiedade são doenças. Isso a gente precisa tratar. Então, são doenças vinculadas a uma desorganização química do cérebro. Então, a gente precisa de medicação. Paralelamente a isso, nós vamos trabalhando. Por que isso está originando assim? Será que você está tendo uma vida do jeito que você efetivamente quer? Ou será que você está levando a vida como mandam? Então, deixa a vida me levar, como diz a música, né? Então, a grande questão é essa. Então, a gente usa a psiquiatria e o psicodrama. Muito bem, agradecendo a participação do doutor Rodrigo de Almeida Ramos, que é psiquiatra, também especialista em psicodrama, e da atriz e psicóloga Flávia Garrafa, gentilmente atendendo aqui a TV Estadão. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada, viu? Acho que a gente já calma. Eu também fiquei com vontade de continuar. E eu agradeço a sua audiência toda segunda-feira comigo aqui, no Mentalistas, na TV Estadão. Obrigada, até uma próxima. Você acompanhou Mentalistas, com Camila Tulinski.